Minha gente, olha só, a gente vai começar a lavar aqui, tá? Porque amanhã a gente vai começar a trazer as coisas pequenas E aí, gente, olha só, tem que limpar todo esse matagal Olha isso, gente Eu morrendo de medo de ter cobra aqui, né filha? E aqui vai ficar as plantas, gente, olha Aqui vai ficar as plantas, vou deixar tudo aqui fora Gente, aqui é o nosso quarto Tá bem sujo Tá tudo muito sujo, gente, aqui Mas eu vou dar um tapinha mesmo assim Olha aí Todas as portas têm chave Isso aqui não tem Aí aqui vai ser o quarto dos meninos Isso aqui funciona, Pedro? É, aqui Pelo menos tá barato, cara, senhora Pedro, só tá lindas barato Bora, 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 bora Vai terminar, acho que umas meia-noite Pois é, fica só conversando Aqui é o de Joyce Fica o quarto de Joyce Esse aqui tem chave? Tem não A cozinha é enorme Isso aí é do alarme, menino Do alarme do... Ah, gente, eu queria tanto uma mesa Uma pia grandona Porque pensa como é ruim lavar prato com pia pequena, né? Olha o tamanho, galera A cozinha Se onde eu vou botar o armário Acho que eu vou botar o armário aqui É E a mesa aqui, ó E o fogão O fogão vou botar aqui Eu já vou botar aqui É Ele vai botar o armário Ei Vamos mandar Joyce, tu já cozinhou aqui? Já Mas cozinhou aqui? Ah, não, pra quê? Que é dessa jeito, tá? Isso aqui jogar fora É isso, eu tenho a coisa 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal A gente vai fazendo dancinha Lá para a rede da senhora das crianças Uma resenha, gente Tudo tudo certo no final Graças a Deus, brincamos, nos divertimos E a casa ficou limpinha Então, ó, já se inscreva aí Se você não é inscrito Curte, comenta, compartilha, gente Ajuda a gente, tá? Nessa jornada aí, tá, pessoal? Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Minha gente Minha gente, aqui tem é barata, viu? Não, vou daí Tem é barata Vou comprar pereza, é barata Tem que comprar Nessa aí Nessa aí Bebê É, é, é Como é o nome? Banheiro Quarto de bicho De meu e de peso Quarto de mano e de meu É o que foi Bebê-me pra nós Tava a barata Não tem de fome Quanto? Não tem de lá Deixa eu ver aqui Pode enxugar o que agora E lá no pé do menino Fica mexendo aí sem saber É grana Lógico Aí lá no pedaço Se ele era assim E do menino E agora do menino é assim Então não A barbola A barbola É, não é o menino É o tampãozinho Eu sei Ei, Ronaldo 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 Olha só Eu tô mesmo Tá O que? Você Tá certo Pessoal Não vai dar Pra limpar tudo hoje Mas vamos limpar Né Pelo menos O essencial E amanhã A gente tem o resto É até depois É a vida Pessoal Mais É Não, não, não. O que é isso? O que é isso? O que é isso, meninos? Ei, vamos terminar? Vamos? Vamos terminar? Vamos terminar? Vou terminar já. É só essa aqui que falta aqui. Não, eu estou aqui. Só para ajudar aqui. Só para ajudar aqui. Só para ajudar aqui. Só para ajudar aqui. Eu tenho que ir para ajudar. Eu tenho que ir para ajudar. Eu tenho que ir para ajudar. Eu vou pegar o outro. Aqui, olha. Esse saldo é ovinho aqui. Eu sei. O que é isso? O que é isso? NaC fountain little irmã. O que é isso? O que é isso? É certo? O que é isso agora? Ó, realmente que é isso. Vai lá. Ela parece uma mão de cara. teachings também. Eu acho para você me encontrar um homem. Eu acho que queria adivarece. Eu vou olhar para as pessoas para casa. a gente se muda, em nome de Jesus. Ale! Vamos enxugar aqui logo. Minha gente, olha, se eu for esperar por esses adolescentes meus, pela sala, viu? Pela sala, se eu for esperar. Então, olha, eu tô conversando. Pra eles que não dão a festa. É incrível, né? Pra eles que não dão a festa. É incrível, né? Agora, eu tô só enxugar. Minha cozinha, não! Ai, gente, tão feliz. Gente, aí os meninos estão terminando de passar o pano. Ei, cuidado nas tomadas, viu? Cuidado nas tomadas por conta da água. E falta isso aqui limpar. Amanhã, quando vier a cadeira, aí solda ali em cima com um paninho. Deixa eu fechar. Não, pra entrar vento. E aí, gente, falta limpar aqui tudo ainda, ó, aqui fora. Aí amanhã os meninos vão vir. Enquanto a gente tá fazendo a mudança, os meninos vão capinando. Tem muito mato ali. Aí lavamos tudo. Hã? Sim, mas não precisa ficar puxando isso aí. Isso aí que eu joguei água, essa torneira aí tem água, essa energia aí. Que eu joguei água aí, tanto de água. Aí, minha gente, o que eu mais amei foi a pia, gente. Ah, me pensa que é mais chato, pia pequena. Nossa. É enorme. Olha, dá um feixe. Ah, rocou. Ei, cuidado nessas corraícas. Tá tudo com água, né, Gi? Com água. Vai, Pedro, puxando aí. Bora, puxa. Ei, Henrique, lava aqui, ó. Tá cheio de terra o pano de chão. Lava aqui pra poder passar. Pronto, meninas, ó. Já tá tudo limpinho, gente. Pra vocês, tá parecendo bem, assim, nublado, né? Porque tá de noite, tá, gente? A gente veio lavar de noite, porque amanhã já é domingo. Olha só as baratas. Um aqui, outro lado, outro lado. Muito barata. Nossa. Olha aí, gente. Tudo limpinho aqui. Olá, pessoal. Tudo bem com você? Tudo bem? Aí, gente, olha só. O quarto dos meninos tá limpo. Glória a Deus. E aqui também. O quarto da gente tá aberto. Tá limpinho. Olha só. Amanhã esse mar todo vai sair. Vem meus sobrinhos, né? O sobrinho de João Paulo. E meus filhos. Vamos limpar esse matagal aí. A casa é grande, gente. A casa é grande. Eu queria a casa grande. Pois é. E o meu banheiro, gente, ó. Também. Tudo limpinho. Organizadinho. Olha aí. Entendeu? E aqui, minha filha, eu vou organizar minhas coisinhas. Ai, só Jesus. Só Jesus pra fazer isso com a gente, né? Meu Deus. Ô, Senhor da Glória. Olha aí. Tudo limpinho. Isso. Olha lá. Corredor limpo. Ai, minha gente, essa janela aqui tinha muita terra. Nossa, como tinha terra aqui, viu? Não sei o que foi que fizeram, mas tinha muita terra. Olha aí. Eles estão felizes com o quarto deles. Tem que ter cuidado que isso aqui se colheba fácil, viu? Eu sei. Isso aqui se colheba muito fácil. Olha, pra ver, deixa eu botar isso aqui. Tem que lavar isso aqui. Dá pra lavar. A gente tá vendo aqui como é que a gente vai fazer pra botar o sofá. Diga aí, meninos. Vai, vocês que sabem. Pode. A gente virou daqui, ó. A TV, né? A TV tem que ser ali, menina. Aqui, aqui. A TV tem que ser ali. Aí pode ficar assim, guarda aqui, ó. Eu te amo. Bota a tupe durada ali. Eu falei aqui, ó. Eu acho demais. Eu não gosto assim. Mas só tá ficando agora. Apos a gente. Eu vou deixar a câmera. Gente, o muro dessa casa. Você que tem noção. Gente, essa casa é 10 por 20. Ela é muito grande. Você que tem noção? É muito grande. Chico, 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 chico. gente tá tudo deitado aqui no chão ai ai que chão gostoso ai eu tô todo mundo no chão ai meu deus quem quem o que é ai meu pai eu tava dormindo hoje comigo é que eu tava cansado eu tava cansado ai meu pai ele me falou eu tava com meu trato ai meu pai vai se mudar onde hoje amanhã é a problema amanhã é a problema amanhã é a problema e as plantas e as plantas ai dá pra passar 2 pessoas ai dá pra passar 2 pessoas eu acho que acho que você ainda vem lá daqui a 5 minutos daqui a 5 minutos ai eu ganho aqui 2.500 tamo aqui gente ó jão falo que eu acho que tá qual é dele eu vou fazer um bazar com tá qual é gente ah tá entra aí no site aí mãe não bagunça gente eu meu pai vem cá quiara chegue vem cá vem cá aluna quiara aqui os meninos já estão ó tirando esses matas o que as cachorras tá aqui ó eita eita caba macho macho sim senhor hein olha ai cuidado com os canos viu e com o bicho e com o bicho Daniel tu tá sem bota se tiver bicho aqui eu gosto eu tenho um canto por ai tem que cuidar então é isso que eu tô tendo isso aqui aham essa aqui é de costina pai tava lá cuidado cuidado tem você que tem algum canto por ai ou alguma saída mais uma lá fora tem uma cobra ela caiu pulando uma cobra pedi nininha e guita pera ai eu vou também deixar as cachorras aqui ó gente tudo que é de cozinha a gente vai botar aqui desse lado e as cachorras vai ficar aqui enquanto a gente vai trazendo as coisas né não não então fica ai olhando elas tira essa corda dela deixa ela só com a coisa vai 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 vou ver se eu trago o fogão pra gente fazer alguma coisa pra nós comer vai pra limpar aqui é da fome hein vou trazer o fogão pra fazer uma boia pra nós eita que mato véi ei a gente vai lá viu vem já demore não ai gente pessoal botei a raça de luna e de quiara aqui no chão mas porque eu esqueci de trazer a vasilinha só trouxa de água pra elas comer que a raça mijou aqui limpou tudo aqui ó tava bem feia ó limparo tudo olha gente ele tem que ser rápida tchau um